Este ano, quero mais meu coração Que me venha, que me venha O tempo passa, e com ele caminhar Todos juntos, sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Nossos passos pelo chão vão ficar Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Malgo em cada amanhecer Nossos passos pelo chão vão ficar Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Malgo em cada amanhecer O tempo passa, e com ele Sonhos que vamos ter O tempo passos pelo chão vão ficar Nossos passos pelo chão vão ficar Nossos passos pelo chão vão ficar Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Malgo em cada amanhecer A paz se faz com quem ama o mesmo chão.